No vídeo de hoje nós vamos apresentar 10 plantas ideais para montar um jardim vertical muito lindo e que pode deixar sua casa bem mais agradável, sem precisar de muito espaço. Uma boa alternativa para quem quer ter um jardim em casa, mas não dispõe de muito espaço, é o jardim vertical. Eles podem ser colocados na varanda de um apartamento ou em um espaço externo, como um muro que cerca o jardim de uma casa. Na hora de planejar seu jardim, é importante selecionar bem as plantas que você deseja cultivar, analisando as condições do local e garantindo que a manutenção deles seja fácil e sustentável, de acordo com a sua disponibilidade. Uma boa dica é escolher plantas perentes, aquelas que tenham uma longa durabilidade, fazendo uma composição entre plantas pendentes e semipendentes, formando um lindo tapete verde de folhagem. E para te ajudar nisso, hoje nós vamos apresentar 10 plantas perfeitas para essa tarefa. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. E a primeira planta que nós vamos apresentar é a flor batom, também conhecida como a columéia batom. Essa planta é herbácea, rizomatosa, epífita e uma excelente opção para jardins verticais. Suas folhas são verdes, ovaladas, opostas, serosas e suculentas e são dispostas em romos longos, bronzeados e finos. E ela produz flores, que surgem no verão, são muito belas, de coloração vermelha que se assemelha a um batom, o que lhe rendeu esse nome popular. Por ser pendente, ela é muito indicada para o cultivo em jardins verticais, cestas suspensas, jardineiras e outros locais onde possa derramar suas folhagens e flores. Ela aprecia locais bem iluminados e pode ser cultivada em todo o Brasil. Porém, nas regiões de invernos mais rigorosas, recomenda-se que a espécie seja cultivada sob alguma proteção durante outono até a chegada da primavera. A jibóia é uma planta herbácea, originada das ilhas Sodomão e muito comum nos jardins brasileiros, principalmente devido a sua folhagem muito bela. Essa planta é bem versátil. Se cultivada em ambiente externo, transforma-se em uma excelente cerca-viva, com folhas bem largas e galhos que cobrem até 18 metros de distância. Já dentro de casa, em vasos de cachepôs, essa planta se mantém pequena e quando suspensa, deixa seus caules e folhas pendentes, criando uma espécie de cortina verde, bem ornamental e ideal para jardins verticais. Uma curiosidade é que a jibóia tem a capacidade de purificar o ar do ambiente que ela está sendo cultivada. Ou seja, além de decorar a nossa casa, ela ainda contribui para melhorar a nossa qualidade de vida. Em relação ao local, ela consegue se adaptar tanto a locais de sombra, quanto a locais de meia sombra e a locais de sol. No entanto, ela se desenvolve melhor em ambientes de meia sombra, com incidência indireta da luz solar. A zebrina é uma planta muito encontrada em projetos paisagísticos, calçadas e na decoração de casas e apartamentos, principalmente pela beleza de suas folhas, com incríveis tons de verde e roxo e duas faixas prateadas. Essa planta é herbácea, perene e muito rústica, e apresenta flores rosas bem pequenas, sem muito valor ornamental. Pelo seu aspecto compacto, de pequeno porte, ela é uma excelente opção para a planta de forração, e o seu plantio em vasos de argineiro suspenso também é muito apreciado, devido ao belo efeito pendente causado pela sua folhagem. Ela não exige muitos cuidados se for cultivada em ambientes externos. No entanto, é necessário dar uma atenção especial quando plantadas em vasos dentro de casa. O ideal é cultivá-la meia sombra, em um local bem iluminado, mas que não tenha incidência de luz solar direta. As samambaias, de maneira geral, são adaptadas na natureza a viver embaixo das copas das árvores, e por isso elas se desenvolvem melhor a meia sombra. E isso, aliado ao fato dessa planta gostar de umidade e a falta de ventos, faz dela uma excelente opção para serem cultivadas dentro de casa, em ambientes com pouca luz, se tornando uma planta ideal para jardins verticais localizados em ambientes com essas características. Ela é muito indicada para ser colocada no alto para criar um visual mais agradável, já que a planta tem uma folhagem verde, brilhante e pendente, que em algumas espécies pode chegar a mais de 2 metros de comprimento. A Hera é uma planta muito versátil e tem uma beleza encantadora. Ela pode ser cultivada para diversas finalidades, como forração para canteiros, em vasos suspensos criando um belo efeito pendente, e também como trepadeiros em cercas e pergolados. Ela tem uma textura semi-lenhosa, com ramos longos e com raízes adventícias, ou seja, que surge ao longo do caule. Por ser uma planta muito versátil e linda, ela é muito procurada para a ornamentação de diferentes espaços, e o cultivo dessa planta é bem tranquilo. Ela se adapta bem a diversos ambientes. Elas podem ser cultivadas tanto a sol pleno, quanto a meia sombra, se tornando uma boa opção tanto para ambientes internos, como salas e escritórios, quanto para ambientes externos, como jardins. Além disso, também é resistente a geadas. Gerimpenca é uma planta originária da América Tropical, herbácea, suculenta, que atinge até 10 centímetros de altura. É uma espécie de forração com folhagem bem pequena. Quando é plantada no solo, ela se espalha, ficando rasteira e baixinha. E quando é plantada em vasos, ela fica pendente. Suas folhas podem ser verde claro ou avermelhadas, dependendo da quantidade de luz solar que elas são expostas, e ela é uma ótima opção por ser simples de cuidar e ficar muito lida quando plantada em vasos suspensos. Essa planta gosta de locais de meia sombra ou sol pleno caso a sua região não seja muito quente. A barba de serpente é uma planta herbácea, perene e de folhagem bem ornamental. Ela cresce em tolceiras, atingindo de 20 a 40 centímetros de altura. Suas folhas são longas e estreitas, de coloração verde escura ou variegada. E suas flores surgem no verão, em espiga, com coloração branca ou rocheada. Ela é uma excelente opção para ser usada como forração, em locais ensolarados ou de meia sombra, como bordaduras, indicando caminhos e demarcando canteiros, e também plantados em vasos e jardineiros para compor jardins verticais. A costela de Adão, também conhecida como monstera deliciosa, é uma planta originária do México, com folhagem maravilhosa e acostumada a climas tropicais. E por isso, se adaptou muito bem ao Brasil. Como já foi dito, o maior atrativo dessa planta são suas folhas, que são verdes, bem grandes e entrecortadas com um desenho que lembra uma costela. Ela também produz uma inflorescência branca, que acaba ficando um pouco escondida em meio a toda essa bela folhagem. Ela é muito utilizada em projetos paisagísticos, em função da sua versatilidade, rusticidade e adaptação a várias situações, sendo comum vê-las plantadas tanto em vasos como diretamente no solo. Essa planta é bem resistente e se adapta com facilidade a diversos tipos de ambientes, e por isso, é uma espécie muito procurada também para decorar pequenos jardins, varandas e até mesmo ambientes internos. E o local ideal para essa planta deve ser de meia sombra, ou seja, um ambiente iluminado, mas que não tem exposição direta à luz do sol. O cacto macarrão é epífito e tem origem da América do Sul, Central, Caribe, Flórida e ao longo de regiões tropicais da África e da Ásia. Ele tem a coloração verde e combina muito bem uma combinação com outras plantas pendentes. Seu caule é composto de várias partes que se ramificam e daí vem seu nome popular. Ele também produz frutinhos redondos no verão que atrai bastante pássaros. Ele é uma excelente escolha para ser usado como planta pendente em ambiente interno, já que seu habitat natural é de sombra. E é uma excelente opção para a composição de jardins verticais devido ao seu belo efeito pendente. O véu de noiva é uma planta herbácea que possui crescimento rápido, alcançando até 90 centímetros de altura. Ela é pendente, florífera e muito ornamental, tanto pela textura e cor da folhagem como pela floração abundante e permanente. Ela tem ramos delicados, arrocheados e com nós articulados, formando uma cortina densa. Daí a razão do seu nome popular. Suas folhas são finas e pontiagudas, de coloração verde acinzentada com superfície pilosa e suas flores são brancas, com três pétalas e se formam durante o ano todo. E por isso ela é muito cultivada para fins ornamentais. O véu de noiva é uma planta excelente para vasos e cestas pendentes e no jardim, além de ser uma excelente opção para compor jardins verticais, também pode ser utilizada como forração em canteiros. Se você gosta de plantas, se inscreva no canal porque aqui tem muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos no nosso canal e até a próxima!